Música Ai não, 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 que esse rinossauro tá aqui Ele tá aqui atrás, ai, socorro, não, socorro, ai, não, 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 não Me deixa em paz o rinossauro, me deixa em paz Eita, vai quebrar minha casa Não, ele tá quebrando minha casa Não, cara, não, socorro, 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 socorro Ai, não, me largue, toma aqui, socorro, não, 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 não Ai, eu preciso fugir, eu preciso fugir daqui, socorro Ai, 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 não, logo agora eu consegui fazer minha casa Nossa, tem dois piteiros brigando com ele, isso, acaba, nossa, os piteiros mataram Oi, piteiros, ai, tá bem, acho que ele acabou atacando o piteiro, o piteiro foi e acabou com ele Ui, vou pegar um pouco dessa carne dele aqui agora, ai, nossa, saia suas vespas daqui, saia, saia Ai, nossa, seus insetos, saia, saia daqui seus insetos, me deixa em paz Não sei o que que eu faço, cara, vou, eu tenho que adiantar é tentar construir, terminar de fazer logo minha casa É o que eu preciso fazer Eu não posso ficar sozinho mais aqui Tá muito perigoso Preciso arrumar um companheiro ou alguém Mas nesse mundo acho que só eu Será que eles pinteiros querem ser meu amigo? Será que eles aceitam ser meu amigo? Oi pinteiros Vou fazer um carinho nele aqui Oi amiguinho Tudo bem Ai, cuidado amigo, ele tá atacando os insetos Corre Tem a carne daquele Acho que é de galerimus Ai Nossa amigo Ele tá nos protegendo Acho que ele quer sim ser meu amigo Ufa, ainda bem Eu não fico sozinho mais por aqui amigo Eu tava precisando de alguém pra ficar comigo Ficar sozinho nesse mundo aqui É muito perigoso os caras Pronto, peguei um pouco de carne aqui Agora eu vou adiantar Vem amigos, vem amigos Vem pra cá Pode ficar comigo agora, venha Vamos pra nossa casa aqui Isso Nossa, tô um pouco cansado É bom que eles Peraí Mas se eu fazer uma cela pra ele Será que eu posso voar nele? Será que sim? Nossa Vocês deixam, amigo? Eu vou tentar fazer uma cela Agora o que eu posso usar pra fazer cela? Já sei Um pouco daquela fibra com corda Um pouco de couro E alguns Um pouco de palha Dá pra ficar bem aconchegante a nossa cela Vou pegar um pouco dessa planta aqui Deixa eu ver se tem uma Tem alguns galhos aqui que dá pra usar, hein? Vou pegar ele Isso Vou pegar uns galhos aqui E outras coisas ali também Vamos pegar mais Mais fibra agora E um pouco de madeira Pra gente poder fazer a cela Pra Pros nossos amigos pinteiros Que aí ele vai poder carregar a gente Pra alguns lugares Nossa, cansei Vamos bater nessa árvore aqui Pegar madeira Isso Ai Ai Toma Isso Ai Não é bom quebrar com o bastão não Com o bastão da mulher Um pouquinho de madeira aqui Isso Um pouquinho de madeira Boa Madeira Pegar um pouquinho de pedra também Vou levar pra lá Agora eu vou conversar com aquele meu amigo Será que ele vai deixar eu montar nele? Eu não sei Vou tentar chegar lá Nossa, acho que eu tô muito pesado Preciso jogar algumas coisas fora Prontinho Jogar algumas coisas fora aqui Vou lá ver meus pinteiros agora E tentar terminar de construir a minha casinha Né, meus amigos? Oi, amigo Deixa eu montar em você? Você deixa? Eu não tenho a cela Mas eu seguro firme em você Deixa Faz só um pouquinho E Nossa Ele deixou eu montar nele Nossa Que legal, cara Por que você tá me levando, amigo? Aqui a gente vai poder carregar as coisas mais rápido Nossa Que legal Nossa Como é bom voar, amigo Nossa, cara Que bom Vamos terminar de construir nossa casa Vamos, vamos Vou pular aqui E vou colocar o resto das coisas aqui agora Vou construir Vamos colocar aqui mais um aqui Essa paredinha aqui Essa aqui E se assim vamos Vai ficar muito legal, cara Nossa casinha Olha, tá ficando Em boa forma Apesar que o Rex Quebrou um pouco Aqui Tá escura Nossa parede Mas não tem problema não A gente vai conseguir Aos pouquinhos Com a ajuda Dos nossos Amiguinhos Colocar mais um aqui Isso Tá quase terminando Velho Vou botar uma portinha logo aqui Isso Agora Deixa eu ver Isso Aí Olha como tá ficando legal A minha casinha Isso Falta só fechar aquela partezinha aqui E aqui na frente Aqui Mais um aqui Isso E Finalmente Está pronta A nossa nova casinha Agora Vou colocar aqui o ovo aqui E tem mais uma coisinha que eu fiz A minha caminha Pra eu poder Descansar Mais do que merecido Essa caminha, cara Eu preciso deitar E descansar também, né Deixa eu abrir a portinha aqui Aí Agora Vou pegar o ovo Que tá aqui na minha mochila E colocar ali Prontinho Coloquei o ovo aqui Aquele que a gente achou Deu muito trabalho Pra gente conseguir Salvá-lo, cara Agora temos que esperar Ele nascer Eu não sei do que É esse ovo Não sei Que provavelmente Deve ser De um carnotauro Agora temos que proteger A todo custo E nada vai Atacá-lo, cara Não é por deixar Que acontecer Nada de ruim com ele Fiz mais uma coisinha Uma fogueira Vou colocar aqui bem no meio Pra manter aquecido Durante a noite Prontinho Acendi aqui Vou colocar esse caixote aqui Aqui também Opa Nossa Olha quem nasceu Oi Filhotinho Nossa O filhotinho daquela criatura Nasceu Nossa Cara Que lindo Ele é muito lindo Cara Olha pra isso Oi Bebezinho Tudo bem Agora você é só meu Vou deixar Não vou deixar você lá fora Pra que nada de ruim Aconteça com você Assim que você estiver crescendo Um pouquinho Eu coloco você lá fora Agora eu preciso ir Em busca de carne pra ele Eu preciso caçar alguma coisa Pra ele Eu vou chamar meus amigos Piteiros E vou atrás Vamos piteiro Olha ele tá lá dentro Pisando com tudo Assim que ele estiver grande Ele vai poder nos proteger também Nossa que legal Oi amigos Quem vai comigo dessa vez Vai ser você Ou você Vamos lá Vamos caçar Não você não quer ir Tá cansado Tudo bem Vamos você Ai o daqui quer ir comigo Vamos procurar alguma coisa Pra gente poder Caçar agora galera Vamos Vamos caçar Olha Tem um Um bicho Um bicho grandão aqui Eu acho que é um brontossauro Vamos parceira Vamos atacar ele Isso Vamos caçá-lo Nossa Nosso amigo piteiro Fica bem mais fácil Pra gente poder caçar Cara Demais amigo Você é demais Isso Vamos pegar Nossa Tem vários outros bichos Com chifrões aqui Ai acho que a gente já conseguiu Bastante carne já Haha Boa Agora vamos levar pro nosso filhote Isso aí amigo Chega lá a gente regozinha Tira Comida pra ele Eu vou decomir um pouco Olha Um tarrapto de ferro Que que é aquilo Vamos botar pra nossa casa Olha Tem uma pequena plantação De batata E cenoura aqui Vou pegar um pouco Dessa batata Dessa cenoura aqui Pra gente poder Fumer mais tarde né Olha Tem cenoura Nossa Que legal Ainda bem Pelo menos Com fome Eu não fico Eu tô com muita fome Mas vou comer tudinho Daqui a pouco Isso Filhotinho Eu já peguei carne Pra ele também É bom a gente encher bastante A barriga E está começando chover É melhor voltar pra minha casa Logo antes que a tempestade Piore né cara Eu não quero deixar Filhotinho Eu não quero deixar O bebezinho lá no parceiro É melhor a gente voltar pra lá E quietinho Aí Pelo menos aqui embaixo Não molha Pelo menos Essa é a parte boa De morar Dentro de uma caverna Vamos lá Dar comida a ele agora Isso Vamos lá Eita O abriu após o filhotinho fugiu Não filhotinho Não vá pra longe não Fique aqui Já lhe falei Não vai pra sair Olha ele não quer ficar lá dentro Ele quer ficar aqui fora Tudo bem Você pode ficar aqui fora Mas não Aqui na ponta Vem cá pro fundo Já dei comida pra ele Ele tá com a barriguinha cheia Agora é só esperar Ele crescer Assim que crescer A gente vai poder sair atrás De outros bichos maiores Pra poder caçar Eu tive uma ideia melhor Se eu Como assim que eu consegui Achar esse ovo aqui Eu poderia Eu roubar um ovo De um bicho maior E assim nada Poderia me matar aqui Enquanto eu descobrisse De onde eu sou Nem de onde eu vim Cara Essa será A nossa próxima Tarefa Vai ser ir atrás De um bicho maior Pra gente poder Se proteger E eu acho Que eu já sei Que bicho vai ser Já sei que bicho vai ser Só esperar o grande momento Que isso Ai Não Gignotossauro Ai Socorro Socorro Cuidado Não 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 Então galera Essa foi a parte 3 Da nossa série Do isolado Se você quer ver A continuação Vou deixar uma meta De 400 likes Pra próxima parte Ok Então falou Até as próximas Se inscreva no canal Falou E foi Continuar